Olá! Olá! Então pessoal, tudo bem? Então pessoal, como é que é? Está tudo bem? Já lembro-me de ver? Claro, sempre cá venho a casa do Barbadinho para limpar o vento! Phonics! Não compro mais jogos! E agora? Como é que é? Como é que é? Como é que sou eu? Começa tu que tens aí uma aquisição brutal! Uma televisão! Uma lupa! Foda-se! Uma lupa! Esta merda é uma televisão! Desde os anos 80, ou crianças! Uma lupa! É uma lupa! Mesmo nos anos 70, acho que uma lupa não era bem uma merda assim! Mas como é que isso mete? Isso sai para fora? Esta merda tem um encaixe! Sai para fora! É, mas há mais que as estevas... Ah, é isso! Pronto! Aqui é esta merda! Agarra aqui! Agarra aqui a... Pois era isso que eu estava a tentar perceber! Ai, por graças! Fudeu! Não, isto tem aqui um encaixe! Não, não funciona! E tem o parafuso! Ah, que parafuso! E tem o manual deste que foda-se! Manual Ecofilmes, claro! Ele não tem a minhoca lá no meio! Ah, não, a minhoca não tem! É o manual dos anos 70! Tem o manual dos anos 70! Ah, e tem inglês? Ou português? E a carta da Ecofilmes? Esses jogos são francês, alemão, espanhol... Olha, a minhoca está com ela aqui! Ou estás acusada! Tem minhoca aí? Não, tem a carta da Ecofilmes! Está em todas as línguas menos portuguesas! Está aqui em português! Está aqui em português! Carta da Ecofilmes! Olha aqui a carta! Carta da Ecofilmes escreveu-me! Finalmente! Eles já disseram que eram mafiosos! Carta da Ecofilmes! Escrita por eles! Fora! Cheirinho! Cheirinhamos aí! Cheira velho! E... Esta aqui não quis largar isto! Estava artíssimo! Quanto é que o gajo disse a outra vez? Não disse! Ele disse que não estava para venda! Não estava para venda! E depois o gajo deu-lhe bandeira! O que é que o outro? Quando ele disse que estava a vender? Quando é que ele disse que o homem deu a outra vez? Eu acho que era 25 ou 30! Não, não, não! Tu perguntares! Então, sempre vende isto agora! Ah, sim! Já teve vendido! Depois perguntares! Então, quanto é que é? Ele disse que tu me presta! E o outro senhor ia me pagar! Mas depois comprou outros jogos e não o levou! Quanto é que ele disse que estava a vender mesmo? 15! Foi os 15 que ele tinha? 15, sim! Comprei finalmente a Pocahontas! Acho que já tenho todos os jogos de Mega Drive da Disney! Mas este é o pior de todos, não é? Vamos lá ver! Eu sou o único e ainda não joguei! Esse e o Bunkers! O Bunkers é fixe! É estranho! Quer dizer, aquilo é um bocado estranho! Não sei o que é que é de ser! O jogo tem uns bons gráficos! Mas depois... Tem um jogo onde um dos minijogos é fixe! E os outros não conseguem entender! Por causa daquilo é de minijogos! Mas eu não sei o que é o Bunkers! Eu nunca vi a ser a televisão brasileira! Ah, certo! Mas não sei do que é que isso perdeu! Eu sei! Bart Simpson... Simpsons! Bart vs The... Não! Versus The Space Mutants! The Space Mutants! Com a capa toda fodida! Toda queimada de sol! Mas olha lá! Esse Clube SEGA! Ah! Tem aqui, finalmente chegou a minha inscrição para o Clube SEGA! Olha só! Eu vou me inscrever no Clube SEGA! Eu vou me inscrever no Clube SEGA! Eu vou me inscrever no Clube SEGA! Cada um tem uma merda dessas, mano! Isso é bem... É muito difícil! 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 Não é que é a merda de hoje em dia! Ah não! A Nintendo tem isto! Ah não! Espera aí! Foda-se a Nintendo também vai acabar com o Clube Nintendo! Que queira essas! Acaba com tudo! Vá! Mas lá e tu? Ah! Então já acabaste? Já são outras coisas! Já tinha este jogo aqui à boias! Nunca tinha cá vindo pescar, mas vou levar-lo hoje! É o X Battler para a Game Gear! Quer experimentar? Isto é baseado na saga do Golden Axe! É um RPG ao estilo do Zelda! Com o... Axe! Não é? Como é que ele se chama? O Batman! É com o Batman! O Batman! Arranjamos este jogo lá no velho, perdido no meio dos filmes! Estive a experimentar aqui! Este jogo é curioso, não é? É fixe! Este jogo é engraçado! Não! É curioso pelas curiosidades que a gente vamos apontar aqui um bocadinho! É o Pocket Fighter para a Playstation 1! Se calhar muitos de vocês viram mencionado neste jogo aqui que é o Super Puzzle Fighter 2, que é o único jogo puzzle que existe! Não existe um! E realmente eu reparo, ou pelo menos eu reparo inicialmente... Este é o da Saturno, mas mesmo o da Playstation estão mencionados aqui uns bonecos que é Street Fighter 2, mas são minis! Era daqueles... Os Chibis, e é! Só que isto é um Fighter estranho, porque tem uma maneira muito peculiar de se lutar, não é? De se lutar, exatamente, por causa das próprias... dos próprios diamantes! Das joias! Das joias, sim! Basicamente... O que é engraçado é que este é o Pocket Fighter que saiu para a Playstation 1, não é? Isto é a versão PAL, versão europeia... Sim! Mas na versão do Anthology o jogo que saiu, o nome não tem nada a ver uma coisa com o outro! Aqui está um Super Gem Fighter... Reparei aqui, na Street Fighter Alpha Anthology... E o jogo basicamente é o mesmo! Não, é o mesmo! Só que o nome é diferente! O nome é diferente! Este chama-se... Super Gem Fighter... O quê? O que é que você diz? Minimix! Ya! Super Gem Fighter, Minimix, não sei o quê! Que a gente até escolheu os mesmos personagens, vamos lutar ao mesmo cenário... Exatamente! Exatamente! Tudo igual! O nome é que muda! Não sei... Quer dizer, melhores gráficos! Não tem melhores gráficos! Como na Playstation 2 dá para jogar com o cabo de componentes... Parece-nos melhor, mas... Tem a ver com o cabo de componentes, basicamente! Porque os gráficos pareceram nos mesmos! E comprei lá este, também no velho, que é o último que me faltava... Já tenho Jurassic Parkes todos... E como é que eu ia dizer? Pura Crash, eu completei o Rampage Edition... Eu não tinha zoom! Não, não tinha manual! Tenho o jogo e o manual, mas fiquei com o Jurassic Park em completo! Não tenho... Já vai buscar os jogos! É pá! Fogo a sério! Tinha de sério! Porquê, meu irmão? A sério! Tenho... Ah, tenho deste, sim! Estava lá, não estava? Estava lá no Jurassic Park 1 também! Olha, não tinha-se manual, queres ver! Ei, arranjei ao Mendes! Ei, não tenho! Ei, 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 ei! Ei, ei! 20€! Foda-se! 20€! Não tenho! Não tenho a do Jurassic nem deste! E pronto, acho que vai ficar por aqui! E ficou assim! Limpar os manos do o velho! Não limpar! Ele vai abrir outro vídeo ao clube, não se esqueçam! Mas tu vai abrir outro vídeo ao clube? Foi o que ele te disse? Sim! Vai ser na ramada de cima! Não, de debaixo! Espera aí! Acima! Acima! Na ramada de cima! Pronto, vão lá! O velho Canessas vai-se mudar de Canessas! Vai ser o velho da ramada! O velho da ramada! Mais ou menos isso! É assim! Ah, bem! Isto foi o nosso vídeo de aquisições! Foi? Ficamos por aqui e foi um vídeo de aquisições! Sim! Ah, bem! Que assim! Aquisições! Isto depois não está... Não sei! Estás a ver com por exemplo que eu não faço vídeos há muito tempo? Não, mas isto é... Os velhos tempos são agora, pá! Mas os velhos tempos é que a gente só faz vídeos de aquisições! Não! Eu acho que se fala um pouco sobre cada coisa! Foi o quê? Hoje foi um vídeo de aquisições! Tá bem! Foi um vídeo de aquisições! Mas as crianças... E fazes um vídeo sem ser de aquisições? Faço! Fiz um vídeo com o boleiro! E este não foi de aquisições! Ok? Pronto! Estás a ver? Mas foi baseado em aquisições! Foi baseado na rotunda de famões! Aquisições! Aquisições! Baseado na rotunda de famões! Pronto! Ah, mas não é uma merda! Nada! Por mim então, até ao próximo! Queres continuar a falar? Fala!